O Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, em conjunto com o SEBRASP, divulgou a realização de dois novos concursos públicos destinados ao preenchimento de vagas efetivas de cargos de ensino médio e superior, e de procurador de contas, concurso de bacharelado em direito, bem como a formação de cadastro reserva. As inscrições serão realizadas, no período de 30 de junho até o dia 29 de julho de 2022, pelo site do SEBRASP. Vale ressaltar que o valor da taxa de inscrição, variará entre R$ 105 a R$ 375. O prazo de validade dos concursos será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.